E aí pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma aula um pouco diferente. Hoje pessoal, vamos voltar a falar um pouquinho de polaridade e solubilidade, miscibilidade das substâncias. Conhecendo a polaridade das moléculas, podemos prever a miscibilidade no caso de líquidos e a solubilidade de sólidos em líquidos. De maneira geral, nós dizemos que substâncias polares tendem a ser misciveis ou solúveis em compostos polares. E substâncias apolares tendem a ser misciveis ou solúveis em compostos apolares. Ou seja, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Certo? Já as substâncias apolares e polares não são misciveis e solúveis entre si. Ou seja, polar. Não dissolve apolar e nem vice-versa. A mistura de água e álcool, por exemplo, sempre formará uma mistura homogênea. Isso ocorre porque essas duas substâncias são polares. Então, dizemos que a água é miscivel em álcool ou que o álcool é miscivel em água. Agora, se misturarmos água, que é polar, e gasolina, que é apolar, notaremos que as duas substâncias não se misturam, devido à diferença de polaridade entre as suas moléculas. Forma-se, portanto, uma mistura heterogênea de duas fases. Veremos a seguir duas experiências que podemos realizar em casa para podermos fixar esse conteúdo. Para essa experiência, pessoal, nós vamos utilizar água, óleo e detergente. Como já temos o recipiente com água, agora nós colocaremos o óleo. Como não é nenhuma novidade para vocês, a água e o óleo não se misturam. Certo? Como vocês podem ver, nós temos aqui uma mistura heterogênea. Tá? O óleo e a água. Ok? O que que acontece se adicionarmos a essa mistura? O detergente. Como vocês podem ver lá no fundo, olha que o detergente, ele está interagindo tanto com a água quanto com o óleo. Certo? Olha aí o detergente se misturando com a água e com o óleo ao mesmo tempo. Olha como que vai ficar aqui na parte superior. Essas gotículazinhas formadas aqui, são as chamadas micelas, tá? Por quê? Porque é o detergente interagindo com o óleo. E aqui na parte inferior, ele interagindo com a água, tá? Mas por que que isso acontece? Como vocês puderam ver na primeira situação, a água e o óleo não se misturam. Por quê? Porque o óleo é apolar e a água é polar. E no caso do detergente, como que ele consegue se misturar? Como que ele consegue interagir tanto com um quanto com o outro? Na verdade, o que que o detergente é? Polar ou apolar? Na verdade, gente, o detergente, ele é as duas coisas. Ele é tanto polar quanto apolar. Então, sua parte polar interage com a água. E sua parte apolar interage com o óleo. Agora, eu estou aqui, ó, misturando água, óleo e detergente aqui com a colher. Olha aqui, pessoal, eu agora já não tenho mais uma solução heterogênea. Por quê? Porque o detergente, ele está conseguindo dissolver aqui um no outro. Ele está conseguindo emulsificar. O que é emulsificar? É possibilitar a mistura de dois líquidos que são difíceis de misturar, certo? Olha aqui, ó, como que ficou a nossa situação agora, certo? Com o auxílio do detergente. Agora, nós temos o que? Uma mistura praticamente homogênea. Para essa experiência, pessoal, nós vamos utilizar leite, um prato. Aqui nós já colocamos o leite no prato, tá? Detergente e corantes, tá? Alimentícios. Nesse caso aqui, já está um pouco colorido aqui, né? Até a mão da professora já está colorida também. Nós vamos utilizar... Vocês podem utilizar qualquer cor que vocês tiverem em casa, ou que for de fácil acesso no mercado. Aqui eu vou utilizar a cor amarela e vou utilizar aqui a cor verde, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o primeiro corante e vou distribuir algumas gotas aqui. Tá? No leite. Ó. Vejam que esse corante, ele ficou até um pouquinho mais submerso aí no leite, porque ele está um pouco grosseiro, tá? Mas vejam que ele não se dispersa no leite, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, o corante amarelo, tá? Alaranjado. Certo? Um pouquinho aqui difícil de sair, mas foi. Estão vendo, ó? O que que acontece aqui? Aonde eu coloco eles, eles ficam, tá? Podemos ver que eles não se misturam. O corante e o leite, eles não se misturam. Agora, vamos ver o que que vai acontecer se eu colocar detergente. Olha que legal. Eles começam a se misturar, tá? Olha aí, ó. Olha a dança das cores do corante na água, certo? Vamos ver o que legal é que vai acontecer. Estão vendo, ó? As cores do corante interagindo com o leite. Na verdade, o que acontece aqui é que o detergente, ele proporcionou, tá? A parte polar do detergente interage com o leite, que é apolar. O leite é gordura, tá? Parte da gordura do leite, certo? 3% do leite é constituído de gordura. E ela fica aqui nessa parte superior, na camada superior do leite. Então, impossibilita o corante, que é polar, se misturar com o leite, que é apolar. Mas isso acaba sendo possível após a adição do detergente, pelo detergente ser polar e apolar ao mesmo tempo. Então, como foi dito, a parte polar do detergente interage com o corante, que é polar. E a parte apolar do detergente interage com o leite, que é apolar. Então é isso, pessoal. Dúvidas, entre em contato pelo chat, no horário disponibilizado a vocês. E até a próxima!